Esse curso vem contemplando mais um convênio que a Prefeitura Municipal de Alto Gás assinou, que é as cidades empreendedoras. Ele está dentro desse contexto. Essa capacitação dos servidores é uma capacitação ímpar, porque está aí a nova lei de licitação pública. São os documentos licitatórios, que são todos. O palestrante é o palestrante renomado, veio de Santa Catarina diretamente aqui para passar o conhecimento para os servidores. Aqueles que pegam mais alguma informação que tantos queiram, porque essa nova lei agora é obrigatória em todo o país. Então, a sala do empreendedor, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Matheus, tem ajudado muito para a gente poder trazer esses cursos para cá. A Prefeitura nos apoia muito e, junto a isso, é o parceiro maior que é o SEBRAE. O SEBRAE traz esses cursos, traz os palestrantes, traz a estrutura que a gente possa fazer. E vai vir outros cursos. Como o palestrante falou, a gente trouxe agora para os servidores e, provavelmente, este ano ainda a gente vai trazer para os empreendedores, aqueles que desejam vender para o município. Aprender como fazer o processo licitatório, competir no pregão. Então, é dessa forma que a gente vai estar atuando, dessa vez, junto com o SEBRAE. E esse curso dura a semana toda? Sim, o curso começou segunda-feira, só no período da manhã, das 7 às 11. De segunda a quinta-feira, aqui na Câmara dos Vereadores, gentilmente o presidente nos cedeu o espaço. Agradecer a ele, o Luiz Carlos, que nos apoiou e nos cedeu ao local, para poder a gente fazer essa capacitação. Pode falar para a gente a importância de trazer esses momentos. São coisas de grande valia, porque o servidor capacitado, ele é mais produtivo, ele dá mais ênfase no que ele está fazendo, ele consegue fazer a coisa com mais agilidade. Então, quando ele tem essa capacitação, quem ganha não é só nós, os servidores, mas quem ganha é o município também.